Então pessoal só tô passando aqui antes do vídeo para se você não viu o ponto de vista ainda do Neox Depois que acabar de assistir essa partida dá uma olhada lá que também ficou bem épico É só clicar aí na thumbnail, então fiquem aí com o vídeo E aí pessoal aqui é o Igor E aí galera, vamos lá É isso aí galera A gente tá aqui mais uma gameplay de Hardcore Games, só que hoje é um torneio aqui, o torneio do Delicia Craft Isso aí galera, eu tô aqui de Turtle, ele tá ali de que? Snail Snail Já é a terceira vez que a gente tá tentando gravar esse torneio, que não tá indo muito bem Na verdade tá porque eu tava em quinto e aí já iniciaram a parada do bagulho Aí eu morri por causa de um bug, mas enfim Isso, mas... Obviamente De resto, tudo bem Então bora lá Bora pro nosso negócio lá, eu já peguei mais de um pack aqui, indo lá pro ano nacional Tá bom Tá bom Cadê a água? Ah tá Errei Brincadeira Ainda assim eu não ia morrer Por quê? Quase que eu faço cinquenta e cinco madeiras em pack É, em botão Nossa Tá vai, deixa eu fazer nossa espada de pedra aqui, nossos picaretas Ééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé Eu posso ficar no shift, eu tenho que lembrar disso, me lembra que eu sou torto. Tá. Bora. Saímos, temos o minifish? Não, né? Não, não saímos o minifish. Pega o fogo enquanto isso. Achei, achei, achei. Chobo, GG, nossa. Eu vou pegar e vazar. Nossa, nossa, muito bom, muito bom, muito bom. Deixa eu pegar a enchant. Dima, um, outro. Só que tá bugado, tá bugado. Eu sei como é que pega. Ah, mano, bugou. Cadê, cadê? Ah, não tá pra mim. Sumiram, sumiram. Peguei 3 irons, vamo vazar, vamo vazar se tá com ela. Tinha Dima, mano, meu Deus. Vaza, 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 vaza. Como é que pega Dima? Sai, sai, vem pra cá, vem pra cá. Não, não dá, não dá, se tava bugado assim já... Vem cá. Vamo vazar, vamo vazar se tá com a enchant. Tá, vem pra cá. Ah, eles tão ali, eles tão ali. Cadê? Vamo vaza, 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 vaza. Pra lá, pra lá então, vem. Pra onde que eles tão? Ah, tá, pra cá. Ah, bora, ali eles. Tô vendo, vaza, 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 vaza. Vaza, 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 vaza. Bora, essa é nossa, hein. Ele já tá solo. Quem tá solo? Pera aí. Sei lá. Os dois tão atrás, o cara, um cara... É só o zero action, é só o zero action. É, vira. Ele tá de snail também, ele tá de snail também. Vem, Igor. Eu sou todo. Mano, esses caras são tudo. É, mano, eles vão usar frente pra... Eu não posso usar um negócio, não sei porque eu sou esse snail. Deixa eu ir na frente e me dar boost que eu sou esse. Você não passou? Ah, ele tá indo pra dupla. Volta, 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 volta. Volta, Jake, volta. Tô vindo, tô indo, calma. Ah, mano, essa coisa de pegar... Pra trazer pra... Pro cara me matar é complicado. Tô indo. Tô indo, eu tava arrumando inventário, cacete. Bota enchante, bota enchante, eu preciso encantar. Não, não dá tempo. Tá sim, me dá ela então, tropa, tropa, tropa. Não, vai, 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 vai. Sharp, não, smite. Vou tentar de novo. Sharp, 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 peguei, sharp. Pegar ela, quebra ela, deixa eu quebrar ela. Ah, um breaking e bem nova tropa. Junta as duas. Não, guarda. Vou juntar, junta. Não, depois junta, depois. Ah, mano, dá aqui. Só não posso durar mais espada. Sharp, sharp, pega, pega, pega. Eu tenho, Sharp. Pega, pega o... Eu sei que eu tô cheio de coisa. Ah, não, deixa eu ir. Você não quer me dar a espada? Quer mais chance de eu dropar? Ah, então, toma aí. Ah, eu quero fita. Não, é só craftar, toma. O que, craftar o que? Ah, uma espada de iron pra mim. Ah, mas... Ah, tá. Eu vou pegar madeira também pra fazer... Negócio de licença. Meu Deus, o que que me bateu? Só deu licença. Largo ou serve. Tá, vou fazer só um peitoral reserva por enquanto. Ah, tá. Ah, eu vou fazer um balde, Dennis. Você pegou minhas madeira, não. Você pegou minhas madeira. Não, amigo. Discença, rapidão, rápido. Discença, licença. Toma, 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 madeira. Faz spot pra mim também, eu vou pegar lava aqui. Ah, pera. Porque a gente não tem flint, mano. É? Bora, bora. Tá, pera, pera, vim cá, vim cá, vim cá. Que que é isso? Speed? Bora. Speed. Vamos. Nossa, eu sou snail ainda aqui. Bora, bora. Se você pegar ele, já a gente... Tá boost em mim. Espera um segundo e dá boost. Ó, um tá parado, eles não tem muito minério. Você não sai do lugar? É, então. Estranhei. Te botou lava. É. Ai, eu te bati logo. Porra, Igor, você me compra. Cadê o João? Eu sei lá, saia, mas foda-se vai ficar na mão. A gente já não é vantagem disso, então. Aqui, pega esse cara, pega esse cara. Eu, qualquer coisa, eu fico no shift, tá? Tô matando ele, tô matando ele. Ah, o cara é snail, mano. É, eu também sou snail. Ele tá querendo te bater. Espera aí, eu vou tirar ele de volta. Foca nele, foca nele, foca nele. Foca nele, foca nele. Snail é muito OP, mano. Meu Deus. Ah, merda. Foi mal. Eu sou snail, mano. Ah, esqueci. Jogue ele na caverna que é GG. Ó, Igor, porra, não me critica. Pegou outro, ó. Vou derrubar, vai, vai, vai. Tô matando esse aqui. É, vai pelo snail, mano. É. Tô matando esse aqui. Tá, calma. Eu vou tirar o Enzo de trás de você, espera. Vai, 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 vai. Eu vou te dar boost. Tô com uma speed. Vai. Não, não. Não dá boa. É bom. A gente vai ser de loot. Vamos matar eles. Derruba, derruba, derruba. Derruba, 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 derruba. Pera aí, sai senso, senso. Ai. Jake, quando você me mata? Aqui, 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 aqui. Ai, vai, vai. Vou morrer. Ai. Vamos. Bora, bora, bora aí. Ai, ai, ai. Já era. Morreu. Nossa. Vou. Vai, 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 vai. Vamos na caverna, que a gente... Vamos fazer recraft, pera. Fiz. Tá, tem o cara aqui em cima. Ele tá 1v1 comigo, morri. Ai. Não, não. Não, não morre. Shift, shift. Boa, lembra. Lembra disso, mano. Tá, cadê vocês? Matando o cara aqui. No final da caverna. Ai, tá 2v1 aqui, ó. Achei. Cadê, cadê? No final da caverna. Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. Tô indo. Tô no fim da caverna. Cadê você? Derruba eles. Tô subindo igual, pera. Fica de shift se você for morrer. Chega todo mundo lá e não tem nada. Capaz, não tem mesmo não. Tem energia voltando. Só vamo lá checar, né? Isso é bom. É aqui, é mesmo. Nossa, que... Tá, eu vou ficar... Eu vou ficar lá no meio do shift, hein, gente. Vou abrir espaço no inventário já. É, eu também. Pera aí. Eu vou matar o Seelig aqui. Eu tô matando o Seelig. Sai, sai, sai. Peguei bota. Peguei capacete. Peguei calça, peguei calça. Peguei underpro. Não consegui. Peguei calça. Peguei calça, vaza, vaza, vaza. Vazei, vazei. Cadê o Seelig? Cadê o Seelig? Não sei, cadê você. Tô te vendo aqui, ó. Direita, direita. Isso. Vai, 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 vai. Peguei calça, peguei calça. Peguei capacete e bota. Vamo, vamo, vamo. Vamo vazar. Vamo vazar. Já fizemos o que tinha que fazer. Peguei. Vem cá, vem cá. Chega aqui, tio. Vem cá, vem cá, chega aqui, tio. Ó. O que você vai encantar? Calça merda. Eu vou encantar peitoral aqui, reserva. Pera. Protection, tá. Vou tirar o meu e botar protection. Tô com uma bota e uma calça reserva já. Eu mais ou menos. Deixa eu ver mais. Ninguém morreu, ninguém. Vamos minerar, vamos minerar. Na edição eu acho que vou pôr speed nas partes que a gente não fez nada. Ou cortar porque... Cai! Oh! Meu deus! Quase! Eu dei muita, muita... Você fez o que MLG? Você quer pegar iron aqui de uma vez? Não, não, não. Eu vou indo pro minifige. Ou vamos voltar aqui, é só voltar retinho pro norte. É, beleza, beleza. Achei, ó, achei. Achou? Acho que sim. Achei, achei, achei. Vou dar bomba pra você, vou pra você. Por favor, tem a Dima aí, por favor, por favor. Esse é o pulgo também. Ah, tem iron bugado. Poção de fire resistência igual, isso vai ser bom. Aham. Não tem nada, não tem nada. Deixa eu levar a enchante. Bora voltar lá e minerar. Toma aqui uma poção pra você que tem doce de resistência. Aqui, ó. É, 8 minutos. Não, 2.15. 2.15. Tá, quando der o pitch só... É, então. Vai, vamos pra... É, aqui ó, já sei as cortes que tem uma caverna boa. Que a gente passou pra cá, só seguir rápido aqui. Tá apontando pra outro já. Tá apontando no cara solo, vamo nele, vamo nele. Vai, vai. Tá botinho de graça. Leno Bros? É, se liga, morreu, se liga, acabou de morrer. Ah, tá bora. Eu pus a iron aqui. Tá tudo aqui pro Leno Bros. Calma, não vai sozinho. Tô vendo, tô vendo ele. Vai sozinho não. Tô vendo ele. Ele tá com o peitoral de Dima. Rápido, eu vou chegar no peitoral. Eu não tô aqui. Cheguei, 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 cheguei. Vou matar. Tô indo. Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. Ele é viper, ele é viper. Tô chegando. Ele tá ferrado, ele tá ferrado. Só shift, segura shift qualquer coisa. Então eu vou matar, vou matar. Tô chegando. Ai, ele conseguiu. Ai, tá na caverna, já era pra ele. Ai, ele me botou lava, rápido. Tô indo, tô indo. Fica de shift, Igor. Tá. Onde ele foi, mano? Dropei meu bode de água, fudeu. Cheguei, cadê, cadê. Tá, ele tá ali, ele tá ali, ele tá ali. Cheguei, cheguei, cheguei. Deixa eu tirar essa lava. Aqui, peguei. Tirei. Vem cá, vem cá, Jake. Tô descendo, calma, cara. Calma, cara aí, calma. Tá, ele tá preso. Tá numa ravina, assim. É, rápido, desce. Tá, parece que ele suba. Tá, ele já deve tá subindo. Merda. Cadê ele? Tá, ele tá ali no fim. Vamo, vamo, vamo. Tá, tá, tá aqui, tá aqui. Chegando. Pega ele, pega ele, pega ele. Tá, ele se fechou, ele se fechou. Pera. Se fechou, quebra, quebra, quebra. Rápido. Abra dois, abre três. Ele tá subindo, ele tá subindo. Ah, merda. Eu vou subindo também, pera. Não tem bloco. Vai, sobe, sobe, sobe. Vou pegar ele pelo buraco. Tá, ele tá aqui embaixo. É, viu, ele teve azar de... Deixa eu buscar a ponta pra ele. Acho que ele desceu, mano. Então vê. Ele desceu, velho. Ele desceu? Desceu. Uou. Tá, pera aí. Vamo botar um pouco de lava nele e a gente tira. Não, não. Vamo quebrar a armadura dele mais. É. Ah, eu não tô usando espada de char. Que burrice. Porra aí, você morreu. Toma, toma. Deixa eu quebrar aqui do lado. A gente tá seguindo a... Ah, ele subiu. Deu um puto olhar na gente, mano. Subiu, subiu? Deixa eu ver. Subiu. Achei ele, achei ele, pera. Achei? Vou botar lava. Sou eu, sou eu. Botei lava, botei rápido. Acho. Tira. Tira, tira, tira agora. Aí. Vou pegar ele por trás, vou pegar ele por trás. Criticou no pé. Criticou no pé. Peguei ele por trás. Boa, GG, matamos. Já era. Tô dando crítica no pé, morreu. Cadê o peitoral? Quer ver? Peguei um peitoral de China aqui. EG, conseguimos lá. Boa, Igor. Cadê o peitoral de China? Peguei, peguei, peguei. Ah, peguei e dropei. Você pegou? Pronto, eu tô. Boa. Pode ficar pra você. Eu prefiro o meio de protection. Prefira então, me dá. Toma, já tá ali jogado na frente. Porra, Igor. Você jogou todo no meio do lixo. Deixa eu comer essa cenoura daqui. Vamos uma azada aqui, rápido. Bora. Eu preciso de outra... Ah, já era a minha lava. Start working like molly. Ele tirou a minha água. Ah, tô descendo, tô descendo. Desce, desce. Porra, Igor. Você tinha que ter pulado ali nele, né, amor? Eu dei o creeper aqui. Ah, valeu. Ele vai subir. Derrubei ele. Peguei, peguei, peguei. Peguei a água. Ah, merda. Olha o Dana. Ah, eu não vou conseguir subir mais. Eu tô matando ele aqui. Beleza. Quer que eu bote ele? Não, não vou botar ele na lava, não. Sim. Só criticar, só criticar. Só criticar. Só criticar. Eu quero que você pegue a kill pra aparecer no chat. Aham. Ele vai tentar fugir. Deixa não, só mata. Matamos. GG, matamos. GG, matamos. GG, matamos. GG, matamos. Oh my god. Ai ai. A bota dele tava destruída. Bora subindo. Calma aí, calma. Calma aí, calma. Calma aí, Jake. Eu já tô pronto. Deixa eu me organizar aqui. É, vai, 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 vai. É, calma. Legal que você me deu de lão nesse tapinho que você me deu. Ah, você tá encontrando o Digimon, né? Protection e Aqua Affinity. Boa. Ai, dá pra você se tanca na água. Tanca na água. E bota... Unbreaking. GG. Se você me der esses dois eu fico, vou o Digimon, mano. Ah, não, não vou te dar esses dois. Não, eu tô ligado. Mas se você morrer assim, caso você morre, eu posso pegar assim rapidão. Tá, pega aí, pega aí, vai. Pega aí, pega aí, chance. Pega, pega, pega. Encanta, hein. Queima os iron, velho. Eu vi que ali, né? Ai, carai. Filha da puta, esqueleto. Cadê? Onde, onde, onde? Aqui, olha. Me segue, só me segue. Ali, ó. Ah, tô vendo, tô vendo, tô vendo. Aqui, deixa eu ver. Deixa eu descer e dar sol. Ai, cai! Que sorte, GG. Eu vou botar lava nele antes dele vir. Pera, pera, pera. Não, não, não. Só pra dar um susto, Jake. Vai, vai, bota no meio do teu IP, porra. Tira, tira, tira. Tirei, tirei. Tirei, tirei. Eu ia ficar preso na lava. Tô indo, Igor. Cuidado, mano. A gente já na vantagem total. Eu sei, eu sei, eu sei. Ele vai tentar fugir, ele vai ficar encurralado. Não, não sobe, ele vai tentar subir. Vai tentar subir, vai tentar subir. Vou tirar, vou tirar, vou tirar, vou tirar. Não vou deixar ele subir, não. Vai, vai, pega ele, pega ele, Jake. Você snail. Eu sei. Oi, pera aí, carinho. Ai, pera aí, Igor, não pula na frente, Igor. Fica esperto Tô com um negocio mais foda Mata ele de novo Mata ele Mata vai Fala isso Ai merda Pronto mais um loot Deixa eu arrumar meu inventário Ai tinha uma achata de iron Peitoral tudo aqui É eu vou renovar tudo que eu tenho aqui Pra que iron Pra que iron Pra me tapar mano Pega ai Só dois Pega mais quebra Eu já dropei Eu já dropei Quando faltar Tomar uma aqui Dois packs Quando faltar dois segundos eu vou usar Não vou usar não Beleza a mesma tática É Ah os dois vão se fechar o Spiderman e o Tintiq Sério? Ah eles se fecharam Eu vou ajudar o Neox e o negócio focar nesse aqui Tá eu me fechei por enquanto eu tô aqui tá Se precisar de ajuda viu Ao falar já Eu to do seu lado Então vem Então vem Vai pra dentro Vem pra dentro Vai pra dentro Vem pra dentro Não não bota mais não Isso é doido Não, tem ferro assim, os dois aqui assim Acho que eu vou sair, mano Eu vou sair, calma, abre pra mim Então calma, eu vou abrir pra você e você... Sai, qualquer coisa eu venho correndo pra cá e você fica esperto Um, dois, três e sai Sai, 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 sai Calma né, assim também não né, porra Deixa eu ver, eu vou ajudar o Neox focar no pulo Tá muito engraçado isso, mano Tipo você, sai, sai, entra Tem mais cinco negros só Eu vou matar o cara aqui Ai carai Ué, quem falta? O Neox, o Jintiq, o Spider-Man, o Pedro Eu saio, eu vou sair, eu vou sair Sai, sai, sai já Só que eu não tenho como abrir, abre pra mim, rápido Tô indo, pera aí Vem cá abrir, me dá o meu balde de lava que eu sei usar Não, eu vou pôr os cara ali dentro e abrir atrás, atrás Aí, abri, toma aqui, drop aqui, drop aqui atrás Daqui, 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 drop aqui atrás, sai da água Vão roubar, vão roubar Cadê o Jintiq? Vou usar, Fire Resistance Ó, peguei esse aircraft do Neox Tá nada Não, ele dropou aqui, porra Não, não é do Neox, ele é mais, é extra Não sei, calma aí, deixa eu ver quem eu vou Eu vou no Spider-Man Ele tá de Snail também, carai, Snail é muito OP aqui, mano Deixa eu ver, eu vou no Spider-Man Eu tô com Fire Resistance Eu não Eu tô, usa, usa, usa Vou matar o Spider-Man Ah, já acabou minha Fire Resistance Ai, travou Acabou, eu perdi minha lava Vou matar o Spider-Man O PP de Snail é um saco Me ajuda aqui no Spider-Man Eu tô te ajudando Tá, agora tá focando o Jintiq em mim É, o Jintiq O Pedro morreu? Rápido, 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 Jake, Jake Eu tô aqui, pô, tô indo, tô indo, tô indo, tô indo Faz, Igor Isso, boa, eu já saio Vou fazer o Recreft O Pedro tá saindo de negócio Ah, eu sou torto, eu me esqueço, mano É, isso, foi Só vou fazer o Recreft Jintiq tá de Viking Só que ele não tá usando Não, Viper Jintiq tá de Viper Aqui Mano, sério Esse Snail é muito OP, vai, Igor Fica na retaguarda, Igor Tá, eu vou matar os... Vem ajudar a matar o Spider, mano Calma, cacete, Igor O Spider é o dos que tão aqui mais easy Rápido Mas ele tá de Snail, mano Não dá pra isso Ah, dane-se, vamos Quem que tá ali em cima, parado? Ó o Enzo Cipriano ali, mano É o Enzo, vai, mata ele, mata ele Vai, vai Eu tenho picareta, eu tenho picareta Eu tenho picareta Quebra aí, porra Não, não tem mais, não Bota água Ah, pera aí Dá pra criticar ele Como você sumiu? Vamo matar, vamo matar Com o bloco Ah tá Deixa, deixa ele ir Vamo, vamo matar Morreu Boa Pega a picareta, pega a picareta Peguei Peguei um machado dele aqui, senão Vou guardar, vai Queima, queima o loot, queima o loot Queima o loot, queima o loot Rápido, rápido Não tem, não tem lá, não tem lá Tem isqueiro, pega o isqueiro, deixa eu pegar Peguei Pegou, pegou? Vai, queima, queima Cê já usou Calma, deixa eu pegar esse peitoral aqui Tá, não Queima, queima, queima Dá o flint, dá o flint Pera, eu to matando o Pedro aqui O JTK tá pulando igual uma puta, hein Me dá o flint, rápido Me dá o flint Calma, eu to queimando aqui Sai, 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 sai Me dá o flint Dropei Ai, você vai queimar o flint Não vou não, porra Peguei, peguei Bora, bora, bora Bocca pro JTK Bocca pro JTK Bocca, vai, vai, critica, critica Vai, 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 vai O Spiderman tá ajudando Tá Aqui, ó, queima ele Boa Queima ele Ele tá quebrando a armadura dele. Tá, 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 vai, vai, vai. Bota a água em mim. Vai, vai, mata, mata, mata. Calma, calma. Vai, Eagle. Não, bota a água não, porra. Vai pra mim tirar, calma. Ah, mas pega e tira rápido. Bota o fogo nele de novo. Aí. Ele recraftou provavelmente. Não pula nele não, Eagle, que eu tenho que te ajudar, mano. Desculpa. Isso. Aí, nossa, vai morrer, vai morrer, vai morrer, gente, vai morrer. Ah, ele pôs os outros flying. Quebrou o peitoral dele. Tão me focando aqui, Eagle. Aqui, ó, o Spider. Eu vou pegar. Matei o Spider, matei o Spider. Matei o Spider. Começa a matar o Nelks agora, porra, e o Pedro? Tá, bora. Vou matar o Pedro. Não, vou matar o Pedro. É, não, não, não. Vamos usar o Jintiq pra matar o Eagle e o... Bora, bora, bora. Não, mas a gente não mata o Jintiq, eu não mato, não me garanto. E agora? Não, mas eu consigo, a gente consegue. O Nelks não tá matando a gente, mano. Ele tá me matando, sim. Não, eu vou matar o Jintiq. Eles tão 2v1 aqui, né? O Jintiq tá recraftando. Eu tô cheio de lixo, eu tô cheio de lixo, minha ajuda. Eu tô cheio de lixo, eu tô cheio de lixo, eu tô cheio de lixo. Ai, queimei o recraft com o Nelks. Eu vou morrer aqui, caralho. Eu tô cheio de lixo, tá 2v1 aqui igual porra. Eu vou morrer, você vai morrer também, caralho. Merda, merda. Eu tenho muito lixo, eu tenho muito lixo. Olha o Jintiq em mim, fudeu. Ah, morri. Merda. Ué, eu tinha muito lixo. Não deu você focar neles, né? Eu falei, mano, que não era pra focar neles. Sem essa down, mano. É, eu não foquei neles. Eles que me focaram, Igor. Eles que me focaram. Matamos. Nossa. Juro que eles vão me matar, mano. Não, mano. Segura, 3 minutos. Segura, fica de shift. Segura, fica de shift. Segura, até 3 minutos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E é isso galera Então deixa aquele like gostoso Vamos bater a meta aí dos 5 mil likes Que pegou o último torneio Então é isso, espero que todos tenham gostado E um abraço a todos Então galera, como eu tinha falado Agora não esquece de checar aí O vídeo do Neox Se você ainda não viu Então é isso, espero que vocês tenham gostado mesmo Do vídeo Na realidade eu falei 5 mil likes Mas acho que 4 mil likes já está valendo Então valeu aí, um abraço Deixa aquele like gostoso e falou galera